Bom, ainda tem informações para dar sobre esse caso, mas eu quero fazer uma observaçãozinha aí, que o Lucas é o gatinho, você é o tigrão e eu, você quem é aí nessa história? Mandar o público, mandar uma mensagem, pode ser que eles falem que eu sou o velho lobo, né? Mas tudo bem, o caso a seguir, ele lembra aquele casal do filme Bonnie Clyde, se a produção tem aí, tem uma foto desse casal do filme americano da década de 30, que eles assaltavam geral nos Estados Unidos, Bonnie Clyde, pois é, esse casal que eu vou falar agora veio de São Paulo, está agindo no Rio de Janeiro, olha só, essa migração da bandidagem de São Paulo para o Rio, não estou gostando nada disso não, eles foram para a Zona Sul, um bairro é Ipanema, Vieira Souto, Helder, é uma das mais importantes avenidas, mais conhecidas no mundo inteiro de Ipanema, um bairro nobre, eles foram até a portaria, o porteiro deixou entrar, que depois é outro assunto que nós devemos comentar aqui, o porteiro deixou eles entrarem, eles foram, começaram a andar nos andares, eles tocando campainha, vendo qual prédio, qual apartamento estava vazio, o que estava vazio, eles usaram um pé de cabra, arrombaram e entraram, olha só, e foram andando pela casa, revirando a casa toda, como vocês estão vendo aí, levando joias, fazendo a limpa, e a mulher quando percebe que está sendo filmada pela câmera do apartamento, foi lá e jogou um pano em cima, uma blusa qualquer, para tentar tampar ali as imagens, mas eles acabaram, olha aí, ela tentando virar a câmera, eles saem tranquilos, vão embora, e já assaltaram só nesse final de semana, dois apartamentos em Ipanema, está sendo procurado pela polícia, esse casal já é um velho conhecido da polícia, está no encalço deles, e eles têm uma ótima aparência, agora também vamos combinar, né Helder, o porteiro não pedir nenhum tipo de identificação, um bairro nobre, com apartamentos de luxo, e a pessoa, o casal entrar tranquilamente, e fazer isso aí, você chega em casa, seu apartamento está desse jeito, e ele saindo tranquilamente, dessa forma, com tudo roubado, olha, a polícia está acompanhando, né, as imagens, também em conjunto com a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia da Inteligência de Minas Gerais, para que façam cerco nas estradas, sabendo que eles voltam para São Paulo, toda vez que assaltam aqui no Rio, e eles estão agora à procura, fazendo cerco, com a inteligência, investigando as imagens, para ver se conseguem capturar esse casal, que eu apelidei aqui na matéria de Bonnie Clyde, o casal de assaltantes tocando terror, nos bairros nobres, aqui do Rio de Janeiro, Helder. A mulher, na hora que percebe que está sendo filmada, ainda tenta virar a câmera, agora, isso revela, meu amigo Odilon, a falta de preparo, a falta de segurança, de protocolo de segurança, nestes condomínios de luxo, como é que simplesmente essas pessoas, elas podem estar bem vestidas, bem aparentadas, mas não conseguem entrar, invadir os apartamentos e levar tudo. Hoje, as pessoas, para se precaver, elas acabam instalando ali câmeras dentro dos seus apartamentos, principalmente pessoas de alto poder aquisitivo, aquisitivo, sabem que tem dinheiro, tem produtos ali que custaram caro, então, para se proteger, também colocam ali as câmeras. Olha aí, eles procurando, eles revirando os quartos, os cômodos dos apartamentos, e agora a polícia tenta identificar, se você está nos assistindo no Rio de Janeiro, já viu esses dois suspeitos por aí, entre em contato com a polícia, que neste momento, eles estão sendo procurados. Eu volto já com você, Odilon, porque agora a notícia vem da Bahia.